A CIDADE NO BRASIL 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 DE CELEBRAR-nos ESTES 300 ANOS NÃO FICAMOS SÓ POR AQUI AGORA ACAB A NÓS DEPOIS DE CONTEMPLAR-NOS DE VIVER-NOS DE APROFUNDAR-NOS ESTE VOLTO AGORA ACAB A NÓS PROMUNAR-NOS NA HISTÓRIA VIVENDO CADA DIA E OLHANDO PARA A IMAGEM DO SUS SANTO CRISTO COM ESTE SINAL QUE APESAR DE TODOS OS SOFRIMENTOS APESAR DE MUTAS VEZES A VIDA NOS TRAZ CERTAS VICICITUDES NÓS TEMOS UM DEUS E NÓS PODEMOS CONTAR COM UM DEU POR ISSO CREO QUE O SENHOR SANTO CRISTO É UM EXEMPLO MÁXIM DESTA EXPRESSÃO DE AMOR DESTA EXPRESSÃO MÁXIMA DESTE DEUS QUE É AMOR QUE SOBRETUDO SE PREOCUPAM CONVOS BOTAR DE TODAS E TODOS SINHA PRESIDENTE DA ASEMBREIA RELATIVA DA REGIONAL AUTÓNICO DE AÇORES SINHA PRESIDENTE SINHA PRESIDENTE SINHA SINHA SECRETARIO DO JURNAL DE MARA DE CIÊNCIA E TECHOLOGIA DE PRESENTAÇÃO DO SINHA PRESIDENTE DO GOVERNO DE PRESENTAÇÃO DE DO JURNAL DO SOCHO DO JURNAL DO JURNAL João Ponte, Dr. Carlos João Pão, autor do livro, Srs. Deputados de Capacinais, Direção da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados da Câmara Municipal, Sr. Presidente Gonçalo de Ira, Sr. Secretário da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Srs. Ouvidores da Horta em Pinto, mais autoridades civil e humanidades presentes, feialenses, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos hoje aqui na freguesia da Praia do Almoxarif a assinalar para a história o voto municipal do Sr. Santo Cristo. Um voto perpétuo, assumido com responsabilidade por aqueles que nos precederam num momento difícil da vida dos cidadãos destas ilhas do Feial no Pico e que hoje não pode nem deve ser esquecido. Este foi, desde a primeira hora, a nossa maior preocupação. Há cerca de um ano e meio, quando começámos a preparar com a paróquia Nossa Senhora da Graça e com as instituições da freguesia os 300 anos desta data histórica, a ideia de lançar um livro apelativo às jovens gerações foi, desde logo, uma prioridade. Nunca foi a intenção de criar uma obra indecente na leitura que ficasse nas parteleiras das nossas casas, mas antes sim, um livro que qualquer jovem possa foliar e ficar com uma ideia porque é que passados 300 anos e todos os anos a 1 de fevereiro cumprimos um ritual de rumar à Praia do Almoxarif. Pensamos que esse objetivo foi sem dúvida cumprido e que nos permitiu envolver também praientes na fase da construção gráfica do mesmo, pelo que aproveito a oportunidade para agradecer a cedência gratuita de fotografias pelo senhor Mário Silva e pela senhora Lina Magalhães, bem como pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta e o trabalho que também tiveram de gráfica e de edição do Luís Freitas e da doutora Estela Silva. Um agradecimento a todos eles, mas especial ao doutor Carlos Brão, que desde a primeira hora disse sim a este projeto. Agarrou-o com interesse porque, na verdade, a ele se devem inúmeras publicações de caráter histórico no nosso Conselho que têm a mais-valia de nos fazer olhar para as coisas de forma diferente e vendo-as aprender a conhecer, no fundo, a nossa realidade. Está, na verdade, o autor de parabéns pelo trabalho que hoje aqui nos apresenta. Temos, por isso, neste caso, uma edição em formato de bolso, que pode ser introduzido nas nossas bibliotecas escolares, mas também nas casas de qualquer um que queira, em traços gerais, conhecer a evolução deste rito que espelha a nossa tradição e a nossa cultura. Por outro lado, comemorar estes 300 anos, julgamos ter sido possível atingir ainda outro objetivo maior, que foi e é o de envolver as pessoas. Se olharmos para as atividades que realizámos, não foi só o dia 1 de Fevereiro que foi lembrado, mas também a data de um compromisso que trouxe, em abril passado, as freguesias do Conselho à cidade da Ordem. Foi, sem dúvida, uma expressão de fé do povo deste dia que faz tão boa história e ligou estas comunidades entre si. Na programação que realizámos, tivemos igualmente a oportunidade de lançar o seu comemorativo, em parceria com o CBT, em dezembro último. Pode parecer um pormenor, mas na verdade tratou-se de introduzir no mundo da coleção e da filatelia, também este momento, para que no futuro se suscite sempre a curiosidade em torno deste tema e, assim, evitar que ele possa esmoxer ou até mesmo desaparecer. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário Regional, minhas senhoras e meus senhores, antes de determinar, uma palavra de cumprimento e agradecimento à direcção da Sociedade de Filhar-Mônio Grande do Paraíso, pela utilização destas instalações e pela demonstração que teremos no final desta sessão, que esperamos todos irá ser, com certeza, muito boa. Também gostaria ainda de acrescentar que a edição que aqui apresentámos será ofertada a quem hoje aqui connosco acompanha este momento, até porque não nos parece condizente com o voto que estamos a celebrar que pudéssemos fazê-lo de outra forma. Os livros existem para serem lidos, para serem tocados e para enriquecer as nossas vidas e, de seguida, de uma forma simbólica, antes de haver a apresentação pelo Dr. Carlos Bão, tenho muito gosto de oferecer um livro à mesa de honra a todos os membros presentes. Minhas queridas e meus senhores, com os livros aprendemos a compreender o mundo e a obter conhecimento, pelo que desejo a todas e a todos, boas leituras. Agradecendo pela vossa presença, aproveitamos o dia de hoje também para renovar o nosso aqui, o compromisso feito hoje aqui, feito pelos nossos antepassados, de promover este voto enquanto o mundo durar. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Terminado este momento, vamos passar à apresentação propriamente dita desta edição comemorativa e, para a sua apresentação, ninguém melhor do que o seu autor, Carlos Manuel Comos-Mobal. Muito obrigado. ối estamos nisso que pelo Sr. Presente da Câmara, isto nos disse pelo Sr., Presidente da Jornada da Freguesia da Pai de Monserife, isto nos disse pelo Sr. de Padre João Paulo. Em 2018, a Câmara Municipal da Horta comunali, através de um conjunto de iniciativas, os 300 anos de um voto feito em 1718, diante da milagrosa imagem do Sr. Santo Cristo, que columera na Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Freguesia da Pai de Ionserife, considerada amparo seguro do povo realense em todos os passos e épocas amargas da vida. Não devemos esquecer que o medo é um sentimento de diversas faces que, durante a vigência de uma grave epidemia ou de uma calamidade sísmica e eruptiva, se torna omnipresente. O voto tornou-se um acontecimento importante na cultura e na tradição do povo realense, ao assinar aos 22 o testemunho imperecível do seletado coletivo tombado no livro de variações aos 20 dias do mês de abril de 1718, como se pode ler no auto-redigido por Damião Cosme da Silva, porque só o homem reconhece e assume que existe um conjunto de acontecimentos que merecem ser celebrados. Por isso, uma data é uma ideia que faz cifra, porque só pelo conhecimento do nosso passado é que nos podemos revigorar. A festa botiva do Senhor Santo Cristo continua integrando o ciclo de festividades religiosas da Ilha do Faial, numa repetição que implica uma continuidade com o passado histórico, tornando-se assim um verdadeiro patrimônio cultural. A herança ligada abre-nos o caminho a um tempo significante e comovedor, que rejeita-á um passado que já não nos é presente e palpável. Isto significa que a religiosidade dos assolianos está para lá das salvas festas do Espírito Santo, ou seja, expressou-se ainda por outras delusões, como ilustram as múltiplas festas em honra da Senhora do Rosário, do Santíssimo Sacramento, do Sagrado Coração dos Tos, das festas próprias criadas em quase todas as igrejas, das freguesias, das nove ilhas, sob a benção da Diocese de Angra. Note-se que a Dioção Assoliana tem dois polos centrais. O primeiro dirige-se para a figura do Cristo, como ilustra o culto do Senhor Santo Cristo da Praia do Albuquerife, um de vários exemplos, que assume o contexto religioso e político-feuense, um lugar de destaque e de rioce. O segundo centra-se na Dioção Mariana, que ainda pode ser adestada em todas as suas freguesias. Por consente, com exceção de algumas franjas sociais, os assolianos são profundamente crentes e manifestam a sua doção de uma forma viamente, cumprindo os sacramentos do batismo, da confirmação, da confissão, da Eucaristia e da Externoção, festejam o Natal e a Páscoa, enterram os seus mortos e versicam a caridade através de confrarias e misericórdias. No fundo, isto significa que qualquer comunidade tem direito à sua história. Por outras palavras, ao mostrar que o grupo existe, significa que este tem de viver o seu tempo e que está dependente da memória. Na verdade, se somos, é porque somos. Se somos, é porque fomos. Ou seja, recordar o passado coletivo é lutar contra a morte. Se é certo que todos morremos, não é menos certo que o grupo permanece. Por isso, não devemos hesitar em assumir que a reflexão histórica não serve para repetir o que sabemos, mas sim para nos convidar, para nos desafiar a combater convenções e a olhar em direções inspiradas. Serve para combater a amnésia. Efetivamente, a minha missão como historiador não é fazer da história um exercício de relações públicas, uma arte de elogiar ou condenar fundos, mas sim um esforço de tentar compreender os outros, principalmente nas suas especificidades, nas suas diferenças, deles pessoas e do tempo em que viver. Este modo chama a atenção para que nunca devemos esquecer que para a história não há temas menores nem temas maiores. Até ao presente, o voto foi sempre cumprido, mesmo durante a Primeira República, quando a Lei de Separação da Igreja do Estado de 20 de abril de 1911 proibia que a Câmara da Horta assumisse tal encargo, o que não impediu que os violentes caminhassem de geração em geração, ligados uns aos outros pelos simples fatos de terem uma fé comum em volta com Maria ao Senhor Santista Praia. Este santo faz parar os temores de terra parafraseando charles e clima para que a festa motiva se realizasse sempre com um zida pompa numa altura em que o então ministro da Justiça Alfonso Costa prometia a prazo de duas décadas para acabar com a religião apesar dos republicanos quererem os padres que atingimos e caladimos dentro das igrejas, a história prova o contrário. A propósito, o jornalista Trindade Coelho, em 1924, face à escalante relação entre o Estado e a Igreja, referia de forma muito clara no jornal Novidades. Os governos sem a Igreja não caminharão e contra a Igreja com o Moral. Este scega-se à crença pelo sofrimento é o resultado antes de mais de um conjunto de iniciativas da Câmara a invocar os 300 anos do voto de 1618 como já o dito. Depois, graças à munificência do convite que nos foi endereçado pelo seu Presidente José Leonardo Silva. Grato pelo convite e pela confiança que nos depositou. Queremos ainda agradecer à Sandra Silva pelas informações disponibilizadas, à Lídia Mangarange e ao Marco Pereira pela assistência de fotos, à Dra. Lídia e Lídia Quadrado pelas sugestões e comissões relativas ao tosse deste trabalho, ao Luís Freitas, à Dra. Estela Silveira e à Dra. Daniela Silva pelas incidências em torno da paginação de fotos e capa. A todos um banhejo. Registo que a nossa relação com este trabalho resulta, por um lado, de uma vivência religiosa que nos acompanha desde a pia batismal até ao presente e de alguns trabalhos feitos no âmbito da nossa atividade investigadora, distribuidora, de impressora, por outro. Ao terminar, sabemos que, nenhum trabalho esgote o tema. Queremos apenas que este não desmereça o povo desta Ilha do Federal e que constitua não um livro único ou um livro oficial, mas um livro que evoque o respeito pela fé do povo que perpetua uma tradição que constitui um verdadeiro património cultural. Dei afirmar que este trabalho vai em meio. As questões nunca terminam. O tema continuará a revelar novos aspectos. A antologia de fontes nunca estará completa. Há tarefas que é necessário perseguir, nexos que é preciso salientar, novos conselhos para apelar. Mas aqui temos a obra. A vós cabe agora corrigir quanto vos parece errado, por errar o Manoeste. Por isso, a humildade tem sido sempre a nossa qualidade maior. Por convite ventos dos caraça, se não o sei o erro, é porque estou sempre pronto. O cheiro também. amém.